Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Daí aqui na área, como é que vocês estão? É o meu segundo vlog, quem achou que eu não ia mais aparecer por aqui, hein? Assim galera, fazer o gameplay mostrando eu ali jogando ainda é um pouco difícil porque eu não me sinto 100% confortável, ok? É uma coisa que tem que ir aos poucos e eu quando estou jogando, tem hora que eu me concentro pra cada vez, porque eu fico assim vidrada É até engraçado, sabe? Mas tem jogo que faz isso com a gente, né? Então assim, por enquanto, o que eu pretendo fazer, além de trazer os gameplays tentar trazer pelo menos um vlogzinho no início do mês contando o que vai ter para o canal no decorrer do mês então no decorrer desse mês de novembro, pretendo, se Deus quiser, concluir o Homem Sight eu acho que eu estou indo bem, até só errei uma vez até agora tomei uma decisão errada lá, mas isso aí acontece, né? depois eu só refazer o mapa então eu pretendo terminar o Homem Sight, que está tendo vídeo 3 vezes por semana toda segunda, quarta e sexta e o Shadow of the Tomb Raider também pretendo dar continuidade quem sabe terminar, né? Não sei se eu vou conseguir terminar porque o Shadow está com umas missões muito bacanas, são longas os inimigos estão mais espertos, então fica mais difícil a gente derrotar eles não é tão fácil assim, então isso é muito legal, né? mas também demora mais e até na hora de editar também leva um tempão porque os vídeos ficam enormes, então age o computador, tá, gente? pro bichinho conseguir renderizar os vídeos, né? mas assim, quando eu terminar o Homem Sight, aí eu pretendo que o Shadow fique 3 vezes por semana, né? mas por enquanto vai o Homem Sight até que ele termine e o Shadow 2 vezes por semana, né? toda terça e toda quinta-feira ainda não, né? tenho vídeos no Sight Semana porque afinal de contas tem que ter algum momento que eu preciso gravar, né? fazer as coisas, né? eu trabalho o dia todo, galera eu acordo 7 horas, me arrumo, vou trabalhar e retorno pra casa 7 e meia, 8 horas da noite então meu tempo realmente é muito curto pra tá gravando, editando, renderizando, postando infelizmente tem jogos que eu não consigo abrir pra jogar quando eu tô postando vídeo no YouTube isso acontece, né? com alguns jogos, não todos então até nisso aí atrapalha não dá pra fazer 2, 3, 5 coisas ao mesmo tempo na máquina porque vai acabar que essas 2, 3, 5 coisas vão levar o triplo do tempo que levaria normalmente porque tá, né? puxando muito, um pouquinho pra cada uma então assim, vai ser devagar, né? que a gente vai evoluindo aqui no canal então pretendo fazer esses vlogs pra ter esse papo com vocês também, né? pelo menos uma vez por semana e assim, gente, depois do Shadow quando eu terminar de postar a gameplay do Shadow eu não sei não faço ideia de que jogo trazer pra gameplay aqui no canal eu tenho vários jogos na minha Steam quem tem eu lá na lista de amigos no Steam sabe que eu tenho muitos jogos nem todos eu já trouxe, né? tem muitos que dá falta eu concluir e trazer pra cagol eu tava fazendo Crysis pretendo trazer o restante dos jogos de Crysis, tá? eu tenho até o terceiro aqui eu também queria trazer uns antigos do Tomb Raider mas isso ainda é uma pretensão, né? não sei se eu vou conseguir trazer ou não e eu quero trazer também jogos de outros estilos mas também já são jogos antigos tipo The Night of the Rabbit que ele é no estilo point and click contando história e eu acho que não tem gameplay em português dele aqui na YouTube completo, né? teve um canal que começou mas deu problema no safe ele parou e não continuou e isso é uma coisa que eu não consigo fazer eu não consigo tá postando uma gameplay de um jogo de repente ter um problema aí não postar mais, sabe? isso é uma coisa que realmente não rola nunca vai acontecer se eu tiver algum problema eu vou resolver o problema jogar tudo de novo, se for o caso e começar a postar desde onde parou isso é uma coisa que é minha não consigo interromper algo parar no meio, sabe? não consigo tem que ter começo, meio e fim, né? e pra mim jogo é como se fosse um bom livro eu costumo ler muito é legal é interessante mas na hora que eu tô jogando eu sou o personagem entendeu? tem jogos que sou eu que tomo a decisão sou eu que que vou pro caminho que eu quero que eu escolho e sigo, né? então eu acho muito legal essa questão dos jogos assim você expande muito, né? você pode trazer vários estilos de jogos eu tenho assim uma preço muito grande pro canais que consegue manter um foco tipo, tem canal que só posta vídeo de pokémon tem canal que só posta vídeo de jogos de terror tem canal que só posta vídeo de jogos de, de, de como é que fala? adventure, né? aventuras eu não consigo postar uma coisa só eu quero postar tudo que eu puder né? mas as resenhas meio que tão, né? só ficando com, com jogos de adventure, né? que eu chamo de jogos de pulinho né? então pretendo, é, continuar trazendo muitos vídeos assim, né? de resenha eu queria fazer mais resenha, galera só que é complicado pra fazer resenha eu tenho que jogar o jogo todo do começo ao fim tentar aproveitar tudo o máximo possível pra depois escrever resenha e depois gravar pra vocês né? cortando, editando o vídeo direitinho então dá um pouco de trabalho pra isso que sai com menos frequência, né? mas quem sabe no futuro eu consigo me organizar melhor e mudar isso trazer mais resenhas, né? e a próxima resenha que eu pretendo trazer eu quero ver se eu consigo fazer assim eu contando a história pra vocês no vídeo postar, botar, né? a camerazinha lá enquanto o jogo estiver rolando e aí eu converso conta a história e tal vamos ver se vai ficar legal, né? só vou saber no dia que fizer então aguardem e pretendo trazer mais um vídeo bolinha e shot é, sei que as meninas vão adorar essa notícia né? talvez alguns meninos também não sei mas eu pretendo fazer mais um especial estilo né? as bolinhas shot vou ter que instalar os sniper links tudo de novo tem um outro jogo aí também né? chamado Mortal Kombat que tem também parece que um ataque lá que os homens sofrem então pretendo juntar fazer uma junção assim e fazer um especial bem bacana e postar mas lógico vai demorar, né galera? tem que instalar o jogo jogar gravar então aguardem eu tenho meu tempo muito curto né? eu infelizmente eu já tô do fora trabalhando só a noite que eu chego em casa aí eu vou lanchar descansar tomar meu banho então é é um pouco demorado é pra eu conseguir tempo né? às vezes eu consigo tempo melhor no final de semana mas durante a semana realmente é complicado pra mim e não sei se acontece com vocês tem hora que eu sento aqui no computador não dá vontade de fazer nada né? eu não consigo nem abrir eu fico só vendo vídeo no YouTube de bichinho e gente zoando eu fico só vendo vídeo sim sabe? clipe, trailer de filme tem hora que dá uma lezeria não sei se acontece isso com vocês mas acontece comigo de vez em quando mas então é isso pretendo trazer esse vlogzinho uma vez por mês né? todo início de mês assim eu pretendo tá galera? então me perdoa em casa eu não consigo cumprir com a minha palavra porque N motivos aconteceram né? mas pretendo sim fazer isso pra poder ter essa conversa com vocês e contar o que vai acontecer e aí quem sabe vocês também se a minha não sabe? pra dar uma olhada lá na minha lista de jogos no Steam e falar quero ver tal jogo gostaria de acompanhar tal série então traz um jogando desse jogo só pra ver como é que é e coisa e tal então aí eu vou lá e gravo com todo prazer né? nem todos os meus jogos eu já joguei galera tem sei lá uns 350 jogos na minha Steam e nem metade deles eu joguei é eu compro mais que eu jogo e tô aqui ansiosa esperando a Black Friday e o final do ano na Steam pra ver que jogo vai entrar em promoção quais eu vou poder comprar é desse jeito eu também compro um monte de livro mas de todos que eu tenho aqui eu acho que eu não li metade ainda acontece vai acontece a gente não pode perder as promoções da vida quando tem promoção você tem que aproveitar essa é a regra então é isso galerinha é um videozinho rapidão só pra conversar um pouquinho mesmo com vocês e falar um pouco do que eu tô pretendendo pro canal meu canal vai sempre trazer vários estilos de jogos eu acho que eu deveria trazer sim um gameplay ou mais vídeos de jogos de luta corrida então eu queria trazer uns gameplays assim diferentes porque também é um estilo diferente é bom que dá uma descansada de jogar sempre jogo de luta ou sempre jogo de corrida ou sempre jogo de efeito ou sempre jogo de RPG então é bom que dá uma variada mas vamos ver são coisas que eu pretendo pro futuro vai devagarzinho sem muita pressa e tal mesmo porque eu não tenho tempo eu tenho que aproveitar melhor o meu tempo aliás conseguindo gravar editar mas é uma coisa demorada eu não sou muito boa nisso eu não faço edição muito rápido eu sei que tem gente que é craque tá pronto mas eu não sou assim eu sou mais lenta na hora de conseguir fazer as coisas mas pretendo melhorar nada do que a prática pra levar a perfeição não é mesmo então é isso aí galerinha só um pequeno vlog aqui pra poder bater esse papo rápido com vocês e agradecer principalmente agradecer por vocês serem inscritos no meu canal por comentarem por dar like então muito obrigado mesmo faço com todo o carinho do mundo compartilhar experiências dos jogos eu acho super legal eu já dependi na hora de comprar jogo de ter gameplays no youtube postando que eu queria ver e tal que eu queria saber como é que o jogo era como é que o jogo funcionava tem algumas resenhas também mas eu acho que eu acho até que eu capricho bem nas resenhas que eu consigo falar tudo então minha playlist de resenhas é pra isso é um resumo do jogo pra galera poder conhecer e quem sabe se animar pra comprar ou não então é uma coisa que eu gosto muito de fazer e ter o retorno com os meus inscritos com os likes é muito bom é muito nossa sensação maravilhosa então só tem mesmo agradecer muito obrigada sempre ao carinho de vocês e final do ano tá chegando aí tô pensando em dezembro fazer mais um sorteio aqui no canal vou ver como é que vai funcionar esse sorteio se vai ser jogos ou se vai ser aqueles cards lá na Steam tem uns cards que a gente consegue presentear a pessoa e aí você compra o jogo gasta com o que você quiser digamos assim então vamos ver se no final do ano eu consigo fazer um sorteio tô pensando tem muita coisa que eu tenho que pensar me programar pra poder fazer certinho entendeu só que eu tenho tempo curto mas eu consigo devagar a gente chega lá então muito obrigada por acompanhar esse vlogzinho até aqui e a gente se vê nos próximos beijão e até lá bye bye e aí